E goleamos o Cuiabá por 4x1 no Campeonato Brasileiro, jogo disputado na Vila Belmiro. Bustos segue invicto jogando em casa, mas antes da gente comentar sobre essa partida e ver a entrevista do técnico Fabian Bustos, deixo vocês com os quatro gols do Peixe. Confere aí. Obrigado. E vamos então falar sobre esse jogo do Cuiabá. O Santos, resultado importante que deixa o Santos na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o líder com 12, o Santos tem 10, a América tem 9 e aí vários times com 8 pontos. Temos o Bragantino, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo e Internacional. Então o Campeonato Brasileiro que está bem embolado, só título de comparação aqui, o Santos demorou sete rodadas na última temporada para conquistar 11 pontos. Agora o Santos está na quinta e tem 10 pontos conquistados, sendo que as próximas rodadas de três o Santos vai jogar duas em casa, uma na Arena Barueri e a outra o Clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Então vamos comentar sobre esse jogo. Entendo que o Santos está se tornando mais competitivo jogo após jogo. E é o que eu falei no pós-jogo, na live que a gente sempre faz aqui. A gente pode até concordar ou não. Ah, o Santos está jogando bonito, o Santos está jogando de uma forma mais feia, de uma forma mais defensiva, vamos falar aqui. Mas é o Santos que está entregando resultados. Resultados na Sul-Americana que permitem com que o Santos avance para a próxima fase se fizer o seu papel em casa, por exemplo. A vitória do Santos jogando na altitude foi importantíssima. Ah, o Santos não jogou de uma forma bonita. Tá, mas conseguiu ser objetivo quando precisou e fez o gol que garantiu a vitória. No Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Tem jogos onde o Santos jogou de uma maneira mais vistosa e teve jogos que a partida não foi tão bonita assim. Mas conquistou os pontos. É impossível uma equipe jogar bem todos os jogos. O que é importante, e falando especificamente de Campeonato Brasileiro, é pontuar se vai jogar bem, se não vai jogar bem. Se conseguir no final das contas um pontinho ou três pontos, melhor ainda, tá ok. Óbvio que quando você joga melhor, você tá muito mais próximo da vitória do que da derrota, né. Você tem uma luz no fim do túnel. Pô, meu time tá jogando bem, então alguma hora vai encaixar. Mas entendo que esse time do Fábio Ambustos está se tornando uma equipe competitiva. E principalmente por um fator importante, a questão do João Paulo. O João Paulo faz tempo que ele não é o destaque do time do Santos depois de uma partida. Acho que foi, o último jogo que isso aconteceu foi contra o Curitiba, né, lá no Couto Pereira pela Copa do Brasil. Onde ele fez vários milagres ali. E o Santos terminou o jogo com apenas 1x0, né. Poderia ter perdido por mais. De lá pra cá, um Santos que defensivamente evoluiu. Ainda não é um setor defensivo perfeito, infalível. Ainda tem alguns erros individuais, coletivos. Mas o João Paulo está trabalhando menos. Os adversários precisam chutar de mais longe, né. Tem mais dificuldade pra infiltrar o nosso setor defensivo. Então acho que isso é um ponto positivo. Agora, o meio pra frente também a gente precisa ir melhorando. E principalmente encontrar titulares pra certas posições. Por exemplo, Ricardo Goulart e Johan Júlio. Pra mim, dos jogadores do meio pra frente, né. Principalmente do ataque do time do Santos mais ofensivos. Eles acabam destoando um pouco. Porque o Johan Júlio até que fez uma partida contra o Cuiabá melhor do que as últimas que ele fez. Mas ainda está longe dos titulares. Por exemplo, do que o Léo Batistão está fazendo. Até mesmo o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo contra o Cuiabá não foi tão participativo assim. Não apareceu tanto. Mas foi oportunista. Conseguiu fazer o gol. Enfim. E Ricardo Goulart, que ainda não encontrou a posição. Ele deu uma entrevista falando que prefere jogar como meia. Mas pra mim, pra você jogar ali na posição que o Ricardo Goulart se diz. Jogar de uma forma mais confortável. Ele precisa infiltrar mais. Ele precisa ser um cara mais vertical. Ter mais profundidade. Intensidade. Ele não tem. Tanto é que quando ele sai no segundo tempo, o Santos deu também uma certa melhorada no sentido de movimentação. E falando dessa escalação do Santos, até fiquei surpresa. Porque geralmente, ou é Ricardo Goulart ou o Léo Batistão. O Bustos colocou os dois pra jogarem juntos. E o Marcos Leonardo. De uma certa forma, deu certo. Porque o Santos, com três minutos, fez o gol. Fez o gol, obrigou o Cuiabá a vir pra cima do Santos. Cuiabá que é uma equipe que gosta de jogar no contra-ataque. Mas quando toma gol aos três minutos do primeiro tempo, você tem que ir pra cima. Foi pra cima, o Santos teve alguns espaços pra poder jogar. Rodrigo Fernandes, Anocelo, bola longa e acertando. Todas. Baita aproveitamento do Rodrigo Fernandes e do Anocelo. Aliás, Rodrigo Fernandes vem jogando muita bola. Ajudando defensivamente e também quando consegue um espaço, vai lá pro ataque. Teve uma finalização, quase fez um gol. Boa partida, mais uma do Rodrigo Fernandes. Mais um Santos onde conseguiu se impor mais. Teve um segundo tempo melhor. Conseguiu finalizar em direção ao gol. Não só finalizar, né? Porque eu sempre falo, tem essa diferença. Você finalizar de qualquer jeito, a bola vai lá na arquibancada. E finalizar, a bola vai em direção ao gol. O Santos conseguiu isso. Por exemplo, tem os números aqui. O Santos chutou 12 vezes, 7 em direção ao gol. E 4 entraram. 4 entraram. Já a equipe do Cuiabá, 16 finalizações e apenas 3 em direção ao gol. Sendo que uma foi o gol. Então esses são os números da partida. E o Santos, por incrível que pareça, teve menos posse de bola. 47 contra 53 da equipe do Cuiabá. Mas é o que eu sempre falo. O Santos que foi objetivo. Quando estava com a bola no pé, criou grandes chances ou fez os gols. E Fabian Bustos hoje também foi muito bem nas substituições. Tem jogos que o Fabian Bustos erra, mas erra muito nas substituições. Piora ao invés de melhorar. E conseguiu ter a estrela também, né? Entrou o Camacho, o Juan e o Angulo e eles participaram dos gols. O Angulo logo de cara entrou, fez o gol. Muito oportunista, estava no lugar certo. E depois o Camacho recupera a bola, toca para o Angulo. O Angulo enxerga o Juan e o Juan faz o gol. Então estrela também do técnico do Santos, Fabian Bustos. Que disse que vai continuar rodando o elenco assim que necessário. Por conta dessa maratona de jogos. Mas no geral, para resumir, para vocês conferirem a entrevista do Fabian Bustos. Foi um Santos competitivo. Estamos com um time mais competitivo do que no Paulista, por exemplo. Acho que dificilmente... Posso errar? Posso errar. Mas já vou deixar aqui minha opinião. Acho que é um time que dificilmente vai brigar na parte de baixo da tabela. É um time para meio de tabela. Quem sabe, quem sabe, né? Se permitir sonhar com uma pré-libertadores. Por que não? Por que não? Está um time competitivo. Está muito mais competitivo do que o ano passado. Um time que está fazendo gols. E mais do que um gol. Principalmente jogando em casa. E sofrendo pouco defensivamente. Então, vamos ver até onde esse time pode chegar. Em primeiro momento. Sem medo de ser feliz. Posso errar? Posso errar. Mas já deixo aqui registrado. Acho que esse time não briga para rebaixamento. Acho que é um time de meio da tabela. E quem sabe, quem sabe, se as coisas melhorarem. Quem sabe, com janela de transferência, se o Santos reforçar. E não perder tantos jogadores titulares. Pode se dar ao luxo de pensar em alguma coisa maior. Mas vamos ver. Vamos ver. Que era a opinião de vocês nos comentários. O que você achou dessa partida. E agora, confiram a entrevista do técnico Fábio Ambussos. Falando como que foi a visão dele. Essa goleada do Peixe de 4x1 em cima do Cuiabá. Parabéns pela vitória. Gostaria de saber, já pensando na próxima partida. Uma comparação que você possa fazer entre a equipe do Cuiabá e a equipe do Curitiba. O que o Santos pode encontrar de semelhanças entre os adversários. E de diferenças também. E se você já sabe se Ângelo e Maicon estarão à disposição. Ou se já estão descartados. Obrigado. Bom, hoje, primeiro agradecer a Deus, que é o guia de minha vida, de minha família e de este grupo. E a glória e a honra sempre para ele. O que temos analisado. São dois bons equipos. Dois equipos que jogam bem de visitante. Curitiba, cuia máis venia, creo que, invicto de visitante. Têm bons jogadores. O sistema táctico, em alguns momentos, é parecido. Porque os de fora de Curitiba são muito rápidos. E aqui também, Marques, Alisson. São jogadores rápidos. Mas nenhum partido é igual ou similar ao outro. Temos que tratar de... Já o temos enfrentado dois vezes. Um aqui e um em sua cancha. Nos complicaram. É um bom equipe. Têm bons jogadores. E, bom, tentaremos... Intentaremos fazer um bom partido para conseguir nosso objetivo. Os dois jogadores que nombraste estão com... Obrigado. Estão com molestia. É difícil que de cá... Não é impossível, mas é difícil. Creia Angelo Descartado e Maicon. Temos que analisar bem, de não tomar risco... Que nos pode provocar uma lesión mais larga. Bustos. Boa noite. Primeiro, melhoras pra vós aí, né? Essa mudança de clima tá deixando todo mundo ruim da garganta. Queria que você falasse da força... Que você conseguiu fazer com que o Santos reencontrasse na Vila Belmiro. Você, desde que chegou... Conseguiu fazer com que o Santos tivesse 100% de aproveitamento. Ao menos contigo, o Santos só venceu aqui. E o mês de maio é um mês de muitos jogos aqui na Vila. Você decide a Copa do Brasil na próxima quinta. Você decide a Sul-Americana com dois jogos em casa. Você ainda tem mais um jogo aqui na Vila esse mês. Embora tenha outro como mando, mas é em Barueri. Queria que você falasse... Montar o time do Santos pra jogar dentro da Vila. Como é que é essa sinergia, na sua opinião, entre o time que você monta e a torcida, que tem sido fundamental também? Bom, é uma mistura de o que você estava falando. É muito a história que tem o clube. Como se sentem os jogadores em esta cancha. A torcida. A verdade é que é um clima distinto e onde nos sentimos cómodos. Não quer dizer que por isso ou porque não tenha ido bem, não vai seguir indo bem. Tem que trabalhar partido a partido e tratar de fazer o melhor. Hemos jogado muitos jogos fora de casa, com viajes, fora do país, distâncias largas dentro de Brasil. Hoje, acho que o número 14, temos jogado cinco em casa, nove fora. E agora, um pouco, como você disse, em maio, neste mês, se acomoda mais partidos em casa. Tentaremos nos fortes, tentaremos conseguir os resultados, tentaremos seguir crescendo como equipe e seguir sendo competitivos, que é o que queremos. Obrigado. Perdão. Sim, isso sim, entendido. E a última parte de São Paulo? Se não foi planejado mesmo a partir de São Paulo. Já tinha programado o campeão de São Paulo. Sim, claro. Depois de São Paulo. Sim. Boa noite, perdão. Estava planificado porque aí temos jogado oito jogos seguidos cada três dias em São Paulo e oito jogos mais cada três dias. Então, estava planificado porque os que veniam com menos minutos, os jogadores, Sandri, Camacho, e um monte, quase todos os que jogaram, veniam treinando muito bem, veniam subindo seu nível, haviam crescido e precisávamos dar minutos para demonstrar que não somos 11, que somos 25, 26, que somos um equipe compacto e que vamos crescendo. Então, estava planificado o partido na altura. Eu entendo que Santos é um equipe que sempre tem que ser protagonista, mas jogar a 2.850 metros, eu conheço bem porque é jogado e sabia a complexidade do partido e o partido que tínhamos que fazer para tentar conseguir um resultado. Saliu muito bem a planificação. Agora ganamos em casa, saiu muito bem a planificação. Agora, para o próximo jogo, tem que analisar bem como estão, alguns estão com alguma molestia e ver bem se vamos a trocar. Não acho que façamos um grande grande porque é uma chave mata-mata, clasificadoria. Então, é importantíssimo tentar virar o resultado e conseguir a clasificação. todos os que tenham a melhor, ojalá tenha tudo bem para tomar decisões, mas não vamos a trocar muito. Busto, boa noite. Luiz Francisco da Rádio Guarujá. Parabéns pela vitória. Na verdade, são duas perguntas muito rápidas. A primeira, mais uma vez, sobre Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, infelizmente, a saída dele de campo hoje pela torcida foi um negócio complicado como jogador. E a segunda é, se esta rodagem que você fez com o time contra a Universidade lá no Equador, você pretende fazer contra o Goiás, que será o jogo de domingo, que aí vem a Sul-Americana na sequência. Uma boa noite, mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Boa noite, como vai? Boa noite, como vai, você? A ver, eu posso entender que todos os torcedores... Eu sou torcedor de algum time, de a seleção argentina, de a seleção de Ecuador. E quando sou torcedor, se meu equipo vai ganando, eu apoio, trato sempre de apoiar. Eu compreendo, eu sempre pido, outra vez pedi por outro jogador, que precisamos unirnos e que a torcida, mais allá de que a lo mejor não tenha tenido um rendimento como desea a torcida, a torcida tem que apoiar a Santos, não apoia a um homem, a um jogador, a um treinador, a um assistente. Apoiamos a Santos. Santos é mais importante que todo, que qualquer pessoa. Então, eu diria a torcida que há momentos como para, em uma conversação, em um análise, em seus programas, poder analisar o rendimento de qual está o jogador. Mas quando estamos compitindo e quando estamos conseguindo coisas boas, resultados, tem que apoiar aos jogadores. É minha opinião e sempre o digo com respeito. Depois, com respeito a Goiás, hoje penso em Curitiba, quinta-feira. Brasil e Graúdo, toda a aficiência sabe o importante que é. E dependendo de como quedemos em quinta-feira, machucados ou algum, a lo mejor alguma rotação pode haver. Mas Santos precisa ser competitivo e tentar pelear todos os torneos. E é um viaje, eu acho que de uma hora a Goiás. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Não é o mesmo que ir um viaje a Ecuador, que foram de 8 ou 9 horas, com um monte de... com a altitude, com um monte de coisas. Ou seja, tentar irmos ver, trocar o menos possível e aprovechar os que estão em bom rendimento. Juan, por exemplo, estava com pouca possibilidade e de pronto começou a ter possibilidade e está ajudando. Então, os que estarem bem vão ter mais chances de conseguir ser titular. Boa noite. Não me gosto de dizer todos os defeitos que temos. Temos erros, temos defeitos, temos complicações. E eu acredito que o que você falou são coisas que temos que melhorar. Não me gosto de exponer-las tão... Porque os chicos, os jogadores se sienten um pouco... Mas é normal. Temos que melhorar isso. É uma situação... Como também temos que melhorar muitas outras facetas do fogo na geração. A mim me gosta de atacar por fora. E em geral, com muita gente dentro do área. E também me gosta que não me conviertam em gols. E, bueno, hoje nos convierte em um gol por um... Mas já que foi um bom cruzamento, não tomamos marca como tínhamos que tomar. Bustos, aqui. Luiz Teixeira, SportFair. Tudo bem? Ganador. Tudo certo. Sobre a sua voz. A gente sabe que é muito importante para um treinador, não só para entrevista coletiva, mas para orientar o time dentro de campo, o uso da voz. E você teve o auxílio do seu auxiliar, o Lucas, por muito tempo. E ele... Você vinha no canto, gritava com ele, para ele orientar os jogadores. Você já teve algum tipo de experiência desse jeito na sua carreira? E juntando a mesma pergunta, já aconteceu. E você também, outra vez, conseguiu mudar dois jogadores e dois minutos depois esses jogadores marcarem gols e ajudarem você numa vitória? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Como vai você? A primeira vez que me passa, que me quedo sem gol, mas já veníamos do partido, depois, de Católica. E com gripe, bueno, remedio, e perdemos a voz. Me gusta a mí estar, mas o Lucas está aí, e ele me entendia, sabe o que eu pretendo, porque trabalhamos nos partidos, tudo o que queremos fazer, o que temos que melhorar, o corrigir. Então ele está entrando. Hoje ele se quedou sem voz, é a primeira vez que me passa. E depois, a mim me pone contento que os jogadores que entram, convirtam, porque isso mantém a competência no time muito bem. Os jogadores estão fazendo gols, e isso nos ajuda a ser mais competitivos. Eu sempre digo que sou bendecido por Deus, e creio muito em Deus, e sei que nos está acompanhando neste momento tão importante. Última pergunta. Tudo bem, professor? Aqui, Caio Capato, TV Bandeirantes. Eu queria te perguntar sobre o confronto contra o Coritiba. A gente já teve duas experiências, você teve duas oportunidades para analisar o adversário, e aqui, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, você utilizou uma equipe muito parecida da que entrou nessa partida, nessa vitória hoje contra o Cuiabá. Eu queria saber o que desses dois primeiros jogos, em termos táticos, em termos dos jogadores que você utilizou, o que você pretende para essa partida decisiva de quinta-feira? Bom, o primeiro que eu quero te dizer, boa noite, o primeiro que eu quero te dizer, falar-te, é que não quero que seja como o segundo jogo, quero que seja como o primeiro jogo, porque nós nos jogamos bem, e nós nos jogamos mal. Defendemos o primeiro tempo, muito mal, muito ruim, muito mal. Vamos ver como estão, na terceira-feira, vamos ver como estão, recuperados, e aí começará. Eu já começo a programar o partido, mas os jogadores, a partir da terceira-feira, terceira-feira, quarta-feira, já começamos a definir. Já temos uma ideia de que é um bom equipe, com bons jogadores, dois extremos muito rápidos, nove altos, joga bem, tem bom funcionamento, boa bola parada. Há muitas coisas que temos que analisar, e temos que estar precisos para conseguir o resultado. mas tentaremos dar uma alegria à nossa aficiência, à nossa torcida. e aí, e aí, Obrigado.